A hidratação de hoje vai ser com misturar o Novex e esse daqui da Scala. Isso aí, vamos ver como vai ficar top. Aqui eu já coloquei os dois cremes. Como eu quero dar uma hidratação topíssima, eu coloquei metade a metade. Vou usar o óleo de momona, que alguns conhecem como óleo de rícino. Esse daqui é conhecido como óleo de momona. E vou estar usando esse daqui também, de argã. E hidrata super bem, sem falar que dá uma crescidinha top com o óleo de momona, que alguns conhecem como óleo de rícino. Focou? Acho que focou. Então, vamos partir lá pra hidratação, certo? Eu vou colocar aqui no meu cabelo, depois só mostrar pra vocês, porque hoje eu vou fazer meio que uma transformação. Então, quando eu já tiver com o óleo no cabelo, eu volto com vocês aqui, certo? Eu coloquei mais ou menos uma colher. E essa daqui é mais ou menos umas duas colheres. Vai ter a gosto, vai depender do cabelo de vocês. Meu cabelo como é cacheado. E eu preciso urgentemente de uma hidratação. E eu vou fazer desse jeito, certo? Bom dia! Bom, como vocês viram aí, eu comecei a hidratação aqui, já fiz. Vou deixar aqui mais ou menos como meu cabelo tá precisando mesmo. Por isso que eu coloquei daquele tanto de ingredientes. Então, vou deixar aqui mais ou menos uma hora e meia. Vai depender também do estado do cabelo de vocês, certo? Ó, gente, isso daqui foi o que eu tenho alergia a alguns insetos, ó. Aí eu acabo que fica coçando e fica só no maca. Assim. Aí, vou deixar aqui mais ou menos uma hora e meia. Aí vocês vão me perguntar, e por que que você não lava o primeiro cabelo pra poder dar hidratação? Digo, já lavo. Já, já, por quê? Porque, na maioria das vezes, quando a gente lava o cabelo, é tendência a pontas ficar ressecadas. Então, pra me prevenir e pra não cortar, que eu quero que ele cresça, então, eu dou essa hidrataçãozinha aqui uma vez por mês. Outro, não, tá, assim, essa, com desse tanto de ingredientes uma vez por mês, mas uma vez na semana eu hidrato ele. pra ficar os cachinhos bem definidos e crescer. Pronto, agora eu já tive a hidratação. Agora eu vou deixar aqui, ali, enxugar. Pra me fazer a segunda parte. E como eu sei que este vídeo vai ficar mega grande, então, eu vou encerrar isso por aqui. E espero que vocês gostem. Aí, se gostar, vão deixando aí aquele likezinho, sabe? Me ajudando aí. E é isso aí, minha gente. E é isso aí, minha gente.